Aí vem o moleque puxando contra-ataque, escapou da falta, vem seguindo no lance Olha o Neomar, marcação ali, já ficou na saudade, vamos tentar puxar pro meio Vem garoto, cortou de novo, olha o golaço E fala molecada, geração gamer 2, o nosso canal focado em Playstation 2 Chegando aqui com mais um episódio do garoto Neomar, mano Rapaziada, esse moleque tá crescendo com o tempo, vai virar um craque A gente vai buscar isso no momento ainda, mano O início é duro, né? São dois gols marcados em sete partidas, fora os dois gols na peneira No total aí da nossa série, já são quatro gols marcados e vamos tentar melhorar Mas antes disso, bora mudar o visual do moleque Lembrando que são 1915 penteados diferentes E se você quiser conhecer mais sobre esse patch, eu fiz um vídeo e tem o link aí na descrição Rapaziada, dá uma ligada O Neomar, mano, ele tá meio rebelde Meteu o moicano sinistrão aí Deixem nos comentários se vocês acharam o penteado feio ou não E no próximo episódio, provavelmente, a gente já muda, cara Estamos com esse penteado pra quem quiser copiar aí no seu rumo 1871 é o número do penteado Então estão ligados que essa é a nossa chuteira desde o início da série da Adidas Mas o garoto, rapaziada, acaba de fechar seu primeiro patrocínio de chuteiras E como aqui são duas opções apenas a nossa patrocinadora Pelo menos a primeira é a Nike, molecada E tem algumas opções como essa número 8, que é a verde E temos mais outra, a número 2, que é um roxo, mano Vamos dizer um rosa mais escuro, talvez Com o logotipo ali da marca em amarelo Ah, também tem a número 5, que é a branca com detalhes em vermelho Essa aqui é a que eu mais curto E vamos a ela, mano Agora com o patrocínio da Nike O moleque fica mais mito ainda E tá aí o estádio da Ponte Nova 12ª rodada contra o Coxa, mano Lembrando que estamos no banco de reservas E antes de começar, eu quero deixar avisado, mano Que a gigante maioria sempre tá me pedindo Então vamos testar hoje Ainda não é certo Agora a câmera jogador Que é aquela que o Samuel Kadesh, meu brother aí também Do Playstation 2, joga direto com ela Vamos ver se vocês vão curtir E olha só, rapaziada A bola já tá rolando aqui pro segundo tempo E o Neumar vai entrando finalmente em campo Nossa sorte que tem apenas 4 minutos rodados Vou usar a câmera do jogador E antes de mais nada, eu esqueci de pedir, né, mano Estoura, arrebenta, explode esse botão do like Pra dar aquela moral pra gente, mano Não custa nada E ajuda demais na divulgação do canal Olha a câmera que a gente vai usar, moleque O Neumar tá como centroavante Já vamos pedir essa jogada aqui Pra vir encarando a defesa Mas tá complicado ali Vem mais um marcador Tem mais outro chegando Nosso atacante tá ali A bola pra ele Errei o passe, mano De repente era melhor correr pra chutar Já vamos pedir essa jogada O passe com o garoto Vamos lançar lá na ponta A bola veio, cara E vem tabelinha Vamos pedir por cima Manda por cima Deu certo Deu certo ainda Neumar Pegou mascado Eu segurei no R2 Mas a jogada fluiu, molecada E vem o Bahia de novo Tabelinha Neumar Vem rabiscando Deu um toque na boa É o Guerra Mas ele perdeu E vamos que vamos, cara Agora na tabelinha Devolveu na boa Vem o Arthur carregando O Neumar já tá passando Mas estamos marcados Eu nem vou pedir Nem vou pedir Essa bola O chute é escanteio Goleiro do Coxa É o Muralha, mano Salvou ali No final do jogo já E vai saindo o Arthur Que deu essa arrancada Pra entrada do Luka Quem sabe na bola aérea Neumar Júnior Neumar Lendário Júnior Não tá aqui, mano Bola sobra Vai pedindo Bate pro gol Vamos lá Vamos lá Empurra pro gol Muralha Chega antes Bola tocada Neumar De cabeça Pode ser nossa última tentativa Nossa, enfiada era top, cara O lançamento ali Se chegasse, moleque Um minuto já cresce E vamos ter que ajudar a defesa, hein Que o Coxa vem pra cima O Coritiba vem chegando Levantamento A defesa rasga E fim de papo Zero a zero Você piscou o olho E já estamos aqui No segundo jogo Do vídeo de hoje Contra o Fortaleza Ainda na Fonte Nova E o detalhe, mano O moleque tá como titular E seta vermelhaça pra cima É tudo ou nada, cara Dá pra correr à vontade E na classificação aí O Bahia tá na décima posição Depois do empate Da última partida E caramba Chegamos ali por trás No jogador E vamos tomar o primeiro Cartão da carreira Aí o Neumar Sendo amarelado Por esse carrinho Por trás Foi feio, cara E rapaziada Já temos cartão amarelo Já temos cartão amarelo E estamos expulsos Caramba Idiota, mano Eu fui muito idiota Eu tentei antecipar A jogada já no segundo tempo Pelo carrinho ali A gente jogou essa partida Só pra ser expulso Meu Deus Que lambança eu fiz E que burrice, rapaziada Essa expulsão foi muito idiota Por minha parte Eu confesso E tivemos nota 5, né, cara Porque com a expulsão É uma das piores possíveis Estávamos novamente Com a seta pra cima Infelizmente Não vamos enfrentar O Red Bull Bragantino E o jogo contra o Fortaleza Terminou realmente 0x0 Mesmo assim O moleque subiu Agora pra resistência 85 Velocidade 83 Aceleração 73 Reflexos Mano Não subiu Reflexos Subiu Subiu 72 E dribles Em precisão Pra 70 Também tem precisão Do remate Subindo Técnica do remate Que são chutes, mano E técnica Em geral 67 O Bahia conseguiu vencer Por 1x0 Rapaziada Magrinho Magrinho O Red Bull Bragantino Mas resultado excelente Que nos manteve Na décima colocação Mas ainda brigando É claro Pra chegar no G4 O líder é o Flamengo Disparado E os times que estão caindo Atlético Paranaense E o Fortaleza Que empatamos com ele 0x0 Vamos pegar agora A equipe do Fluminense Rapaziada E dando uma ligada No Neomar Mais uma vez Como segundo atacante E seta pra cima Aliás O time inteiro Tá seta pra cima Só o Lucas Fonseca Que não E bora mais uma partida Aí na Arena Fonte Nova Pra acumular pontos Só a vitória Interessa Bola rolando Opa E não pode deixar Olha o Fluminense Brenner Mandou pra fora Ele tentou A bola de cobertura E por muito pouco Não faz Cara Só o replay Pra vocês verem A imagem mais de perto Que bola foi essa Lá vem Bahia Neomar passando É só mandar cara Manda 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 Que bola Pra correr Marcação do Digão Ele já vem librando Já vem limpando Garoto Vem pro chute Ah não Fomos tocados Mano Na hora da finalização Eu apertei quadrado Duas vezes E a barra encheu Lá no talo Mesmo apertando No R2 Olha só cara Passou triscando Travessão E olha o golaço Do Fluminense Aí matou Mano É gol Do tricolor Carioca E a jogada Veio com liberdade Extrema liberdade Ali naquele setor Nosso chute Na cara Do Douglas 1x0 Opa Pressiona Vamos dar o cruzamento O zagueiro tirou E vem de novo Vamos no carrinho Cortou só na bola Mas não tinha ninguém Pra finalizar Opa Presentinho de Natal Pro garoto Presentinho de Natal Pro Neumar Bateu Travado Na defesa E a sobra O Guerra tentou Ainda tá com ele Vamos pedir Rola essa bola Preferiu cruzamento Na trave Aí já pede o moleque Já vem pra finta Nossa Véio Teve que parar Na falta Doge Entortamos ele Pra um lado E pro outro E vamos lá Na outra Cobrança Dessa falta O Bahia Faz sua segunda alteração Seguimos ainda no time Agora com três atacantes E olha só a dividida Gilberto Cruza 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 Gilberto Cruza Manda rasteiro Passou Voltou Perdeu Incrível Duas bolas A trave E terceira Depois do chute Do Gilberto Inacreditável Mano Quando o azar Tá pegando no time Não tem o que fazer É inacreditável Já pede essa jogada Já pede essa Boa moleque Boa Enganou Marcação Vem Neomar Bateu Travou De novo Ele tem que chutar De canhotas Verdes Ele só tá insistindo Com a direita Olha aí o chutão Pra frente E acaba o jogo Viemos ainda Tentar recuperar Essa bola Não adiantou Mais uma derrota E o Neomar Tá ruim hoje O negócio tá feio Com o garoto E molecada Vamos enfrentar agora A equipe do São Paulo Aqui no Morumbi Estamos no banco de reservas E já já eu volto com vocês E vamos entrando No início do segundo tempo Tá 1x0 Pro São Paulo Se eu não me engano Gol do Hernanes E vamos buscar O nosso primeiro gol No episódio de hoje Que a crise já tá feia Aí vem o moleque Puxando contra-ataque Escapou da falta Vem seguindo no lance Olha o Neomar Marcação ali Já ficou na saudade Vamos tentar Puxar pro meio Vem garoto Cortou de novo Olha o golaço Olha o golaço Que ele ia fazendo Seria antológico Eu puxei pra perna direita Pra chutar com a boa Mano Saca só Limpou todo mundo Ameaçou o chute Deu o corte E bateu com a direita Ela passa muito perto Eu tô querendo mandar no ângulo Por isso que eu tô chutando mais forte Mas o moleque ainda não tem Muito boa pontaria Cara Então Vamos ter que apertar muito pouco Esse quadrado Pro chute sair mais caprichado Olha o Bahia Bola pro Gilberto Não tem impedimento Ele perdeu Mano Tentou o drible E ganhamos escanteio Capricha nessa bola Cara Vamos pedir aqui no primeiro pau Neomar tá vindo Tem dois Tem três Marcando Destou pro gol Ela desvia na defesa E vai sobrando com o Bahia Vamos lá Eu quero o gol nesse episódio Vamos lá moleque Marcação já tá vindo Ele tenta entortar Ele consegue Mas é muito duro ainda Cara Nosso drible é bem abaixo Do que daria pra render 1x0 Vida dura Tá complicado A gente quase fez um golaço Mas hoje realmente Não jogamos literalmente Nada Mas nada mesmo Jogo contra o Vasco da Gama Estamos fora do time A fase tá horrível Aí pro garoto Neomar Mas caras Vocês sabem né Início de carreira É sempre complicado Ainda mais Que não temos muita habilidade E aquele gingado Aquele esquema De driblar a defesa Tá matando Se bem que a gente Conseguiu uma jogadaça Aí contra o São Paulo E evoluímos Em vários quesitos Vocês estão vendo Na tela Mas o que nos mata Realmente é o drible Em precisão Cara Apenas 70 Isso é muito fundamental Pra você conseguir jogadas Em dribles E também velocidade Pra você puxar pro meio E fazer aquele gol Agora próximo jogo Contra o Ceará Estamos no banco de reservas E perdemos pro Vasco Por 2x1 O time caiu Cara Vamos ver se no próximo episódio O moleque aí Com a seta vermelha Vai melhorar Me desculpem cara Mas o início é conturbado E com a câmera Eu não acostumei tanto com ela Se bem que eu jogava antes Mas a gente estava disputando Com a câmera panorâmica E a especial Deixa pra lá Para de deixar desculpas E próximo episódio Eu vou omitar Eu tenho certeza Tamo junto E até a próxima Música 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 Música